Você que tanto tempo faz Você que eu não conheço mais Você que um dia eu dei demais Você que um dia me sufocou De amor e de felicidade Hoje eu me sufoco De saudade Você que escondite a mim As coisas que eu preciso ouvir Você que até hoje eu não esqueci Você querendo me enganar Dizendo que tudo passou Na realidade que eu amei Você ficou Você que me manda muito mais Os beijos que já me dão Fui tanto pra você E hoje eu não danço Eu sei que eu devo me enganar Dizendo que tudo passou Na realidade aqui Você ficou Você que eu não encontro mais Os beijos que já me dão Foi tanto pra você E hoje Nada Não danço E hoje eu não encontro mais E hoje eu não encontro mais E hoje eu não encontro mais